Com vocês, o sempre rei, Roberto Ferro! Seja bem-vindo, Roberto! Cobra-me com o seu manto de amor Guarda-me na paz desse odiar Cura minhas feridas e a dor Me faz suportar Que as dadas do meu caminho Meus pés suportem o pesar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Me interceda por mim e minha mãe Junto a Jesus Vamos! Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Da minha vida Do meu destino Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração Enrolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta a minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão. A cura do corpo e para a alma, a salvação. Pobres pecadores, oh mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Pogai por todos nós, nossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Nossa Senhora, me dê a mão. Minha amor é a coração, da minha vida. Do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim.